Gente, nossa próxima atração é um cientista muito amigo, muito querido aqui para a gente do Congresso Internacional de Felicidade. Ele foi um dos primeiros palestrantes confirmados em 2016, a gente tem muito carinho por ele. Antes de chamá-lo, eu quero contar uma rápida historinha aqui, compartilhar com vocês. Eu o conheci em 2014 e eu estava muito nervosa para esse encontro, porque eu falei, gente, eu vou ter oportunidade de almoçar com um físico quântico, eu preciso fazer uma pergunta. Mas que pergunta que a gente faz, gente, para uma pessoa dessa, né? Então eu ficava pensando, 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 tem que ser uma pergunta que vale a pena. E o meu inglês era mais ou menos assim, então eu memorizei a pergunta, tomei coragem na hora do almoço ali e perguntei para ele. Eu virei para ele e falei assim, Amite, do ponto de vista da física quântica, seria possível a segunda vinda de Cristo? Aí ele me olhou assim e falou, veja, se você não estiver falando do homem Jesus, mas sim da energia da compaixão que ele manifestou aqui, sim. Vocês podem imaginar como é que eu fiquei depois, né? Ele é PhD em física quântica, fundador da Quanto Academy, autor, best-seller e uma referência global nos estudos que conciliam ciência e espiritualidade. Um visionário muito à frente de seu tempo. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage, Amite Goswami. É muito bom estar aqui falando a respeito da integração da ciência e da espiritualidade que está acontecendo agora. A ciência, a palavra, significa o caminho para saber. Espiritualidade, a palavra significa algo sobre o nosso espírito. E o problema, claro, é que a ciência mais facilmente sabe das coisas que são objetos que nós experienciamos no espaço-tempo, né? Objetos materiais, objetos manifestos, né? Eles chamam isso de objetos reais, ou simplesmente reais, né? O real. Ao passo que o espírito é uma ideia, né? Não parece ser muito real, né? Para os cientistas, pelo menos. Isso causa problemas, porque a pergunta pode ser feita, tá, mas então de que é feita uma ideia? Obviamente não pode ser feita de matéria, então deve ser não-material. E aí a gente chega à pergunta crucial, como uma coisa não-material, uma ideia, interage com uma coisa material? Isso é chamado crítica básica ao dualismo, né? Não pode ser um material e não-material dual no mundo, real. Porque nós não podemos solucionar esse problema da interação, né? Não tem nada em comum entre a matéria e a não-matéria. E é assim que os realistas argumentam. Mas é claro que... Por que eu estou aqui? É porque em tempos mais recentes, né? Tempos de uma nova física chamada física quântica, a gente está vendo que a matéria pode não ser tão real assim quanto pensávamos. Talvez a matéria também consista de uma ideia, uma possibilidade. E o outro lado disso é que o não-material talvez possa também não ser tão assim sutil. E tem até um outro nome dado a isso, né? Mas como a gente pensava também, por que a gente pode mensurar o não-material? Isso é o mais estranho que aconteceu nos tempos recentes, né? A partir da década de 1970, né? Que houve esse desenvolvimento chamado de fotografia criliana, que começou a tirar fotos da nossa aura, né? O campo bioelétrico ao redor da nossa pele, que ninguém pode refutar. Então, houve esse desenvolvimento desse equipamento, né? Então, isso é real, isso pode ser medido. Mas por que isso é interessante? Bem, esse campo bioelétrico é sensível à nossa experiência sutil de sentir. Então, de fato, nós podemos medir a energia dos sentimentos. Isso a gente não esperava. Em outras palavras, o que a gente pensava é que uma ideia poderia se tornar mais real, e o que a gente pensava que era real está virando mais uma ideia, né? Um está virando o outro. Então, não era exatamente o que a gente esperaria. A gente deveria. Mas, né, tem que ter uma integração. Mas ainda, esse problema com o dualismo, né? O que media a interação? Também pode ser visto assim, né? É um agente mediador que tem aí, que solucionaria o problema. E sabem, um outro tipo de avanço que aconteceu é como nós lidamos com os computadores. Todo mundo aqui tem um laptop e você, muito facilmente, pode se relacionar a essa descrição. Os computadores são o que a gente chama de hardware, né? É aquela coisa material ali. Botão que a gente aperta. Hardware. Mas, como é que a gente utiliza o computador? O uso que a gente faz, a maior parte de nós, seria um processamento de palavras, escrever uma história no computador. É onde a gente está colocando as nossas ideias. E a gente deixa o computador fazer o trabalho para as ideias, né? As nossas ideias. Então, o que a gente está fazendo, a gente também sabe que nós, com a nossa mente, criamos software. A gente tem os nossos pensamentos com símbolos computacionais. E aí, tudo o que a gente tem que fazer é simplesmente apertar algo físico. Mas a representação já foi feita. Então, algo pode ser não material, mas se puder ser representado no material, há um intermediário, no caso do computador, é um ser humano, o programador. E aí, tá. E o problema com o dualismo, a gente já conhece o intermediário, esse agente, então é a nossa consequência. Nós. Então, o que aconteceu com a física quântica? É algo que pensa, tá, qual é a solução? Os próprios cientistas levaram a solução. Então, na física quântica, nós temos a ideia de algo muito concreto, né? Porque parece que os objetos quânticos são ondas e, na primeira vista, parece que também são partículas. Então, inicialmente, as pessoas pensavam, tá, muitas pessoas ainda acham isso, né? Que os realistas não são pessoas que você possa converter, assim, para idealismo ou para algo espiritualista de cara. Então, tem essas pessoas que ainda acham que esse não é um problema. A onda é a partícula, a partícula é a onda. E como? Como se fosse uma onda de água, né? Você tem esse movimento das moléculas de água. Então, moléculas de água vão para cima, vão para cima e para baixo, para um lado e para o outro, né? E parece que esse distúrbio vai se avançando. E é isso que a gente vê como uma onda. Então, as partículas vibram. Essa propagação que a gente tem com a vibração é isso que é uma onda, no caso da onda de água. Mas, olha, não é assim que os objetos funcionam na física quântica, né? Como onda partícula desse jato, né? Então, a física quântica realmente te diz, de uma maneira inequívoca, que os objetos são ondas. E aqui está a encruzilhada. Quando a gente mede essas ondas, elas se tornam partículas. Ninguém nunca viu uma onda quântica no espaço e tempo. Isso é o crucial. Então, onde é que elas residem? Então, eu e outros sugeriram que deve ter um domínio fora do espaço-tempo onde elas residam, que a gente chama ondas de possibilidades, porque não tem um objeto real que a gente possa utilizar como experimento. A gente chama tudo isso de possibilidade. E isso se encaixa muito bem, porque a física quântica calcula a probabilidade dessas possibilidades. Então, onda de possibilidade, o que a gente mede? A gente mede as possibilidades, os resultados de possibilidade. Então, a onda acaba aparecendo num ponto, e é aí que está a partícula. As partículas não estão disseminadas aí, ou elas não têm que vibrar, e isso vai aparecer como uma onda que se propaga. Não, não é assim. É simples. As ondas estão em uma dimensão, um domínio da realidade, a gente chama de domínio da potencialidade. E aí, quando nós mendimos, essas ondas se tornam partículas da manifestação, partículas manifestadas. Mas a pergunta é, será que tem esse domínio? Para centenas de pessoas que acreditaram somente em um domínio da realidade, centenas de milhares de pessoas, né? Espaço-tempo. Então, é difícil, né, mudar de ideia. Então, será que existe esse outro domínio? Bem, a descoberta crucial, teórica, foi feita em 1935, né, que foi uma experiência experimental que realmente acaba carregando muito preconceito. E o experimento foi feito em 1982, né? Depois, e o prêmio Nobel foi dado aos cientistas em 2022, no ano passado. Então, finalmente, é oficial, né? Então, qual foi a descoberta que eles fizeram lá atrás? A descoberta foi da não-localidade. A capacidade de dois objetos, uma vez que interajam, ao estarem próximos, que se comuniquem instantaneamente, sem qualquer sinal, sem qualquer troca de sinal entre eles. Tá. Isso é impossível, né, no domínio do espaço-tempo. Einstein disse isso, né, no espaço-tempo, dois objetos devem interagir através da troca de um sinal. Então, o que se segue é que essa comunicação sem sinal, sem sinal, essa comunicação não-local, deve estar acontecendo utilizando um domínio fora do espaço-tempo. E aí vai, né, e é isso que os antigos falavam vários anos atrás, né? Eles propuseram a palavra transcendência, mas ninguém entendia isso, né? Não dava para utilizar palavras como não-localidade, porque os experimentos não podiam ser feitos, né, para provar, né, por uma demonstração dessa comunicação sem qualquer tipo de sinal. Então, realmente estamos redescobrindo, com a física quântica, algo que começou toda a sabedoria, né, das tradições espiritualistas. E as religiões, né, também fazem parte aí disso. Fundamentalmente, né, se vocês conseguirem acompanhar e entenderem isso, eu acho que todo mundo aqui consegue, né, todo mundo entende. Essa é a integração básica. E daí, tudo fica fácil, né, para entender. Mais ou menos, né, gente? Enfim. Então tá, vamos voltar aqui para a descoberta de pontos ainda mais sutis. Vamos voltar para aquela ideia lá, né, de que os objetos são ondas de possibilidade. E que, quando a gente mede esses objetos, aí eles se tornam partículas manifestadas. Então, como é que é a mensuração disso? Tem um grande cientista chamado John von Neumann e ele complicou bastante as coisas provando uma teoria de que as interações materiais não podem converter ondas de possibilidade em manifestação, em realidade manifesta. Então, o que que faz isso? Bem, o próprio von Neumann sugeriu que a consciência é não material, supostamente. E, portanto, a consciência, o observador da consciência, ele está colapsando a onda de possibilidade em uma partícula real. Está escolhendo a posição onde vai aparecer a partícula. Os elétrons têm várias posições possíveis, né, como uma onda de possibilidade, então há várias possibilidades aí. Então, a consciência escolhe. E, quando ela escolhe, a gente pega uma posição específica onde o objeto vai aparecer. Problema solucionada. Não, exatamente. Os críticos foram muito inteligentes em apontar imediatamente que bem, ainda parece dualismo. Essa ideia da não localidade, ela ainda não foi verificada. E isso foi na década de 1930. Não localidade veio depois, né. Então, essa foi uma crítica. A segunda crítica foi até mais difícil de solucionar. Se há dois observadores, quem que escolhe? Supostamente, eu e você somos... Os dois estão medindo os mesmos elétrons da mesma experiência. Você está sentado lá, eu estou sentado aqui. Nós temos esses contadores Geiger que vão medir os elétrons. E aí, os elétrons estão em tudo quanto é... A gente pode até colocar esses contadores em tudo quanto é lugar dessa sala. Quem que vai escolher? Onde é que vai aparecer o elétron? A gente não pode realmente dizer que você está medindo melhor do que eu, ou que eu sou um experimentador melhor. Não dá para distinguir, assim, objetivamente. Para mostrar que, bem, você vai escolher, ou eu vou escolher. Então, esse paradoxo parece ser bem profundo. Mas é claro que tem uma solução bem simples. Exceto que também tem um preconceito bem profundo aí. O preconceito que todos nós temos, incluindo eu mesmo. E, claro, que eu já tenho trabalhado com física quântica desde os 16 anos de idade, na verdade. Muito tempo para carregar preconceito. Mas o preconceito que eu tinha era que o observador da consciência, essas coisas são feitas de matéria. E a gente acreditava realmente nesse materialismo científico. A gente acreditava que essa ideia de que tudo é matéria é científico. Isso é real. Nada mais pode ser real. Então, com essa consciência, a gente realmente acredita que a consciência é um fenômeno do cérebro. Esse é o problema. Porque se é um fenômeno do cérebro, então, Von Neumann também estava dizendo que, bem, o cérebro não tem nenhuma onda para converter onda de possibilidade em eventos reais da experiência. Não tem como fazer isso. Mas aí, como então? Então, uma noite, eu estava falando com uma pessoa mística, um homem bem espiritualizado, e algo que ele disse me fez pensar. E o pensamento ocorreu que, tá, tem uma maneira. Se a consciência é a base de todo ser, e a matéria consiste de possibilidades que a consciência vai escolher entre elas, isso é o crucial. A consciência é a base de todo ser. Isso significa que a sua consciência e a minha consciência não estão separadas. A consciência de todo mundo acaba vindo da mesma base de todo ser. A consciência é algo singular para o qual não tem plural. A gente fala de plural em consciência, porque a gente experimenta meio que a consciência individual, mas isso tem que ser um efeito secundário. Como algo primário, consciência primária, eu e vocês estamos enraizados no mesmo lugar. Temos a mesma base. Os antigos chamavam isso de espírito. Se nós presumimos que o espírito é a base de todo ser, a consciência é a base de todo ser, e a matéria consiste de possibilidades que a consciência vai escolher, em outras palavras, a consciência faz a matéria, e não é a matéria que faz a consciência. A consciência é que faz isso, que faz o cérebro. Antes disso, o cérebro é só uma possibilidade. A consciência não só faz com que o elétron seja real, mas a consciência também faz com que as possibilidades do cérebro virem um cérebro real, que o observador vai experienciar como o self dele. A gente diz, ok, eu tenho um self aqui. Eu me identifico com o cérebro. Esse é o mistério da consciência cerebral. O cérebro não é consciente por si só. Ele é só um pedaço de matéria. Agora, quando a consciência decide, em uma situação de mensuração quântica, o cérebro acaba sendo e tendo o self que nós experimentamos como myself, o eu mesmo, o meu self. E, claro, que há outros detalhes que têm que ser solucionados também. Como que a consciência se identifica com o cérebro? Então, eu solucionei esse problema mostrando que algo acontece no cérebro que causa uma armadilha circular para a consciência. há dois aparatos no cérebro. Um é o aparato da memória e o outro é o aparato da percepção. Esses dois aparatos, se a gente pensar neles, percepção, sem percepção, a gente não pode ter memória, porque aí não vai ter nada para memorizar. Mas, sem a memória, será que pode ter percepção? Não, nenhum dos dois. A percepção precisa da memória e a memória precisa da percepção. É como aquela figura do Escher, que ele deixou um direito aqui. são as drawing hands, é uma mão esquerda e a mão direita. Um faz o outro. Então, a percepção está criando a memória, a memória está criando a percepção. Então, os dois aparatos, um está criando o outro. No processo, é uma armadilha para a consciência identificar o que é o que. Então, essa ideia, nós chamamos de tangle hierarchy. A palavra em português seria hierarquia entrelaçada. Normalmente, você está falando em português. No caso, a minha intérprete precisa da ajuda. Provavelmente, ela sabe, porque ela é muito boa. Provavelmente, ela já conhece essa frase. Então, consciência entrelaçada. Depois, a gente volta para isso. Isso é muito crucial para saber que essa relação entre os dois níveis de hierarquia podem existir. Então, essa foi a solução de como o cérebro captura ou acaba fazendo uma armadilha para a consciência. a gente tem um selfie. Agora, vocês sabem qual foi a surpresa? Isso foi em 1993. Estou falando aqui, meu Deus, só dessas coisas antigas. Exceto, claro, a situação de medição em relação à matéria. Na década de 1970, a gente teve essa fotografia quililiana. E agora, a gente tem ressonância magnética funcional que pode fazer imagens no cérebro. Então, na verdade, agora a gente consegue medir até os nossos pensamentos. Você pensa, e aí, esse FMI, ressonância magnética funcional, vai dizer onde é que está no cérebro. Então, aí, a gente vê que pensamento também pode ser medido. Então, uma melhora é que, bem, a capacidade de medição agora já tem para essa outra coisa. Antes, não podia ser considerado real, não podia ser medido. As ideias agora podem ser medidas. E o que mais? Esse aqui vai surpreender vocês. não só nós temos um cérebro no self, algo que as mulheres já têm falado faz muito tempo, metade da humanidade, se a gente pensar, as mulheres, que também tem consciência no coração. Sim, no coração. E isso também agora foi estabelecido, mas só teoricamente, a gente já tem a prova teórica. mas experimentalmente, também a fisiologia do coração, essa região aqui, dita, que postula que os sentimentos que nós temos nessa região aqui, que está vindo do coração, você tem uma bomba no coração, mas vem mais do sistema imune, essa glândula que está aqui, que distingue entre eu e não eu. né, eu estou vendo você, você é um estranho, então eu fico defensivo. Geralmente, é a sensação que a gente tem. E olha só, esses experimentadores na Califórnia descobriram que se uma pessoa é amorosa ou está amando e está amando durante muito tempo e é amorosa, de repente eu posso me candidatar por isso, né, porque eu já amo faz muito tempo, gente. Mas, enfim. Então, o que acontece? O coração fica quântico. O coração fica quântico. O que significa isso? Bem, significa que nós temos esse movimento, né, como todos vocês aqui estão sentados, não estão se movendo coerentemente, né, às vezes estão indo para um lado, às vezes estão indo para o outro, algumas pessoas não estão nem se mexendo, mas suponhamos que todos nós comecemos a dançar. E aí, né, como se fosse uma dança coordenada, né, uma dança de salão. E isso é um movimento quântico. A gente chama isso de coerência. Movimento quântico é coerente. Então, vejam esse coração que, né, normalmente é bem newtoniano, nada quântico, mas para as pessoas que amam, o coração fica quântico. É um novo sentimento. Não tem mais essa defesa, né, a pessoa não fica defensiva. Essas pessoas não se sentem defensivas quando elas conhecem outras pessoas. Elas são mais amigáveis. Eu amo você. Tudo bem. Está certo. Está tudo certo. Eu posso ser vulnerável com você. Essa é a ideia. Não só aqui. Mas também aqui. No chacra naval do umbigo. O chacra do umbigo. A gente chama de pontos de chacra, né? Então, esse é um achado muito interessante. Aqui está o amor e aqui no umbigo, né, o que está aqui? Lembre-se de que a gente tem órgãos digestórios e eles nos dão segurança para o corpo. Eu me sinto seguro. Eu sinto que eu estou bem aqui, no umbigo. E aí, quando tem movimento quântico, quando o pâncreas, né, que produz insulina e tem todo um aparato bem importante para o corpo, né, muito importante para ter alimentos aí no corpo, o pâncreas acaba ficando quântico também. E aí, o que acontece é que já não está conectado com a segurança e já não está conectado com essa necessidade básica de sobrevivência. Em vez disso, a sensação que a gente tem aqui é autoestima. Muitos homens aqui vão ter um sentimento desse jeito. Muitos homens vão ter assim e as mulheres, a maior parte das elas, têm sentimentos no coração, né? Isso não é estranho para elas. Então, nisso, a gente pode entender essas diferenças e complementaridades dos homens e mulheres, né? Que o homem sente mais nisso no umbigo e as mulheres no coração e essas relações entre homem e mulher são tão antigas, né? Doze mil anos, de repente, nem tanto assim, mas enfim, muitos e muitos anos. Algo assim, né, gente? Desde o início dos tempos. E a gente sempre vê que as mulheres dependem do homem, elas têm o apoio, elas têm a segurança e os homens precisam das mulheres porque elas são as que amam. Elas têm a capacidade de amar outras pessoas. e agora nós vemos por que que é assim, né? Os homens fazem saltos quânticos no umbigo, né? Quando eles saem para o mundo, as menininhas fazem ondas quânticas de amor no coração. Então, a física quântica está explicando isso, né? E já foi verificado que sim, de fato, tem um pequenininho cérebro aqui e aqui que pode fazer memória. E sim, nós percebemos com o coração e com o umbigo em algo que a gente chama desses sentimentos. Agora, deixe-me mostrar um slide que vai deixar bem claro para vocês. Será que a gente pode colocar o primeiro slide aqui, por favor? Adriano, me ajuda aqui, por favor. isso aqui vai te mostrar o paralelo psicofísico aqui de uma maneira bem interessante. Tá, ok. Então, agora a gente está vendo que esse aqui é muito novo. Isso aqui é muita coisa nova. Foi descoberto alguns meses atrás, só. É a parte final. Então, o que acontece? esse paralelo psicofísico realmente é bem básico em relação à biologia, até à biologia, porque a sobrevivência, embora os materialistas tenham falado da ideia de que é tudo material, tudo é propriedade, os filósofos nunca aceitaram isso, porque a sobrevivência não é uma propriedade assim. As matérias são, você tem massa, você tem outras coisas, mas não estão a ver com isso, você pode colocar uma matéria ali e tem uma diferença. Tá, eu estou brincando aqui porque eu estou falando se eu colocar lama no animal, ele vai reclamar e lama em um objeto inanimado, ele não vai reclamar. Mas o que isso aqui está fazendo na vida, a matéria viva, é ter essa sobrevivência como questão da sobrevivência. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente mapeia a sobrevivência e a ideia da sobrevivência, qual é, nesse corpo vivo do ser humano que nós temos? Então, a ideia é domínio da potencialidade, é isso que são ideias. Então, por um lado, nós temos as ideias do material, das células no corpo, material celular, que é distribuído em relação ao que vai virar diferentes órgãos e cada órgão tem diferentes funções, é isso que caracteriza o órgão. então, peguemos aqui num órgão típico, tem o estômago, sobrevivência, então, a consciência, ela organiza tudo, assim como eu faço o software no meu laptop, eu organizo o princípio da minha mente, então, é um princípio organizado dessa maneira. aqui, a consciência é um princípio organizador para poder dar nome a um campo morfogenético e com a ajuda desse princípio organizador, a consciência pensa que está, ok, então, quais aspectos estão aí para sobrevivência? Um, a iluminação e aí tem o outro aspecto que é sexo, também para a procriação das IPs, e o outro aspecto tem defesa, aí a gente já falou disso, então, ele organiza todos esses aspectos e aí, quando acontece o colapso, quando a consciência escolhe, por um lado, a consciência está escolhendo os genes particulares específicos que vão ser ativados nas células para fazer com que os órgãos funcionem, por quê? Porque os genes têm o programa para criar proteínas e quando essas proteínas forem feitas, aquele órgão vai funcionar, por exemplo, no caso dos órgãos do sistema digestório, você tem o estômago, o fígado, com a bile, depois tem o suco gástrico e o estômago vai digerir os alimentos com a ajuda do ácido, né, essa função de digestão aparece porque a consciência, por um lado, colapsou, né, e fez essa manifestação e esses ativadores de genes quânticos, esses genes são os que ajudam na digestão, esses genes estão ativados nessa área, não os outros genes, genes, né, são essas proteínas que são feitas ativando esses genes que fazem isso e essas proteínas vão ser feitas ao ativar aqueles genes que vão ter a programação para tudo isso e dessa maneira nós temos diferentes funções dos órgãos, isso é um lado, né, fisiologia. Olhem o outro lado aqui, gente, o outro lado a gente tem esses campos morfogenéticos e nós estamos experienciando eles. Esse é o sentimento, né, sentimento é a energia do campo morfogenético, né, então houve essa utilização da palavra vital, porque vital acaba sendo uma palavra pejorativa para os biólogos. Tem a ilusão de que se você não fizer algo vital, de repente a teoria dessa pessoa não foi aceita e na verdade não, os materialistas nunca vão aceitar a teoria de nada que envolva o não material, né, isso é um preconceito, essa gente vai ficar aí, mas aqui estamos nós, né, essa é a primeira vez que nós podemos totalmente explicar como a ideia da consciência pode ser incorporada nos nossos órgãos e disso é muito fácil justificar o coração e a sua incorporação do amor e também né, se nós suspendermos a reação do sistema imune e concordarmos que, ok, eu vou ser vulnerável com você, eu vou ficar aqui vulnerável com você, essa foi a intenção, eu realmente gostaria de ter mais conexão com você, de repente eu vou ser fisicamente um com você e essa intenção, a gente só precisa dela para o coração fazer um salto quântico e ficar romântico, esse é o mistério do romance, como é que ele te ajuda? né, da próxima vez, né, tem tantas pessoas solitárias, né, eu detesto dizer isso, mas tem tanta gente solitária que precisa dessa maneira maravilhosa de criar relações, né, será que a gente tem que ficar aí na defensiva o tempo todo em relação aos demais? O mundo está aí, né, para a gente se amar, por que a gente não pode simplesmente chegar lá e falar para uma pessoa que, olha, eu, essa palavra vocês vão lembrar, eu gostaria de me entrelaçar com você, tá, isso é algo quântico, tá, então tem que explicar até, porque de repente vão pedir que o entrelaçamento é outra coisa, não, é mais do que isso. O entrelaçamento seria essa relação não local uns com os outros. Então, o que a gente está vendo é que quando surge esse amor romântico, você fica amigável com a outra pessoa, até o ponto em que você pode ficar correlacionado e essa correlação acaba sendo captada por esse ativador do gene quântico, né, o slide saiu, mas depois pode voltar, aqueles ativadores quânticos dos genes, antes a consciência na verdade estava nos selves individuais, ok, do coração. Então, não estava fazendo nada isso, né, mas agora que você tem a intenção de amar o outro e você suspendeu o seu sistema imune, o que acontece é que as diferentes células do coração, os ativadores dos genes, as diferentes células do coração, todos vão começar a ter coerência. Então, o seu sentimento, né, amigável, aí, o seu sentimento de querer explorar esse amor com a outra pessoa, se for recíproco e o sistema imune da outra pessoa também está suspenso aí e o outro também está querendo a mesma coisa, aí, os seus dois corações vão fazer a mágica de dançar da maneira quântica e vocês vão sentir amor, né, e vão sentir eu amo você, essas três palavrinhas, eu amo você, ele disse em português, essas três palavras mágicas acontecem imediatamente no cérebro de vocês, sim, como, e essa é a parte importante, o coração parece se expandir com o sentimento de que eu me preocupo com você, eu me preocupo com você, estão vendo? Nós temos tantos problemas, né, que a gente chama de condição humana básica e uma das condições é emoções negativas, né, essa defesa que a gente tem é uma emoção negativa, o que acontece? Por que que a gente está com esse nível tão baixo de felicidade, né, infelizmente isso acontece para essas pessoas que estão ali só presas no processamento de informações, estão presas com o celular, presas assistindo notícias, jogo de futebol, elas não podem pensar além da informação, não tem sentido nisso, tá, ok, tudo bem, eu também gosto de futebol, mas enfim, não tem muito sentido nisso, para mim, não tem nada a ser aprendido, é tudo ali, né, alguns corpos ali meio que correndo aí com a bola, enfim, tá, ok, né, legal assistir, mas é puramente informativo, né, ah, meu time ganhou, essa informação, tá, então, o que que acontece, né, a gente acaba ficando muito mecânico, né, a gente vira um computador só processando informações, e esse é o nível mais baixo de felicidade, eu chamo de nível zero, agora, emoções negativas, eu já mencionei, né, o cérebro tem várias delas, né, a inveja, a raiva, competitividade, dominação, violência, eles dominam a gente, e quando eles dominam a gente, se vocês são boas pessoas, basicamente, porque, claro, se você não for uma pessoa boa, você vai ser violento, mas se você for uma boa pessoa, e até as pessoas boas também têm emoções negativas, né, a gente fica com ciúme, com raiva, etc, então, a gente acaba, se a gente for normal assim, a gente está nesse nível um de felicidade, porque a felicidade é algo quântico, porque a física quântica tem uma explicação para tudo isso, qual que é o nível dois, então? O nível dois é a capacidade de processar sentido, significado, sabe, não é só informação, quando eu digo, trabalho, por exemplo, eu coloco meu dedo indicador aqui para cima, o que é isso, gente? E muitos de vocês vão dizer, tá, é só seu dedo indicador, mas alguns de vocês vão reconhecer, não, eu estou fazendo isso para falar algo importante, olha só, gente, olha só, tá, e estou levantando meu dedo indicador aqui para dizer, ó, isso aqui é importante que eu vou dizer, e o importante é que, sempre que nós fazemos um gesto, nós utilizamos a palavra que é ambiguidade, não é só uma coisa de um para um, né, um dedo levantado não significa um dedo, certo? Todo mundo sabe isso, né, esse sinal aqui também, né, isso já é um sinal pejorativo que eu fiz aqui bem rapidinho, enfim, a ambiguidade é chamada de sentido, a ambiguidade é chamada de sentido, quando nós exploramos o sentido das coisas, como, né, vocês vieram para esse congresso, porque ele é significativo para vocês, vocês queriam ver se podiam aumentar o nível de felicidade de vocês, né, e de repente tem umas pistas aí boas a serem dadas, sentido, então esse é o nível dois da felicidade, porque a gente está querendo sentido, né, e se o sentido está ali, o propósito não está muito longe, então por que a gente busca o sentido? Porque a gente quer descobrir um propósito na vida, é fato que muitas crianças hoje, muitos jovens, estão com fome de propósito, e estão em suas vidas, e é por isso que quando eles não têm isso, eles ficam deprimidos, alguns até cometem suicídio, e é totalmente desnecessário, se falassem para eles, que, olha, tem dois aspectos, né, uma informação, e você está com isso devido à tecnologia que acabou nos deixando aí tão presos, porque é tão facilmente disponível, você aperta o botão, imediatamente você tem a informação, e aí você pode realmente, participar de outras coisas, e basicamente as crianças, ou os jovens, ficam viciados aí em laptops, em computadores e celulares, mas a gente não tem que viver assim, se a gente quiser descobrir sentido, tem tanta coisa para a gente pensar, né, ok, ela está rindo, tá, então qual é o sentido desse rindo, desse riso dela? A outra está dando um sinal, um chauzinho para alguém, qual é o sentido disso? Então, né, tem tanta coisa, então, quando você começa a fazer isso, aí a gente começa a lidar com maneiras que vão melhorar a nossa vida, a gente não tem que ter já só uma busca trivial, né, a gente pode pensar, qual é o significado, qual é o sentido da companhia, do amor, qual é o sentido das relações, será que eu posso ter uma relação significativa? Todas as questões, e nós também começamos a enxergar propósito, e o propósito da vida não é, né, ter essa busca, e encontrar uma relação, para eu amar, né, e para ter filhos, e posso dar e receber amor, então, não seria esse um dos objetivos, né, para outros, o objetivo é verdade, para outros, o objetivo é justiça, para outros, como os médicos, ou psicólogos, o objetivo é, realmente, ter essa inteireza, ou plenitude, então, ou saúde, então, esses objetivos, são o que o Maslow, né, o grande psicólogo, identificou, como essa hierarquia de necessidades dos seres humanos, né, a gente tem a necessidade baixa de sobrevivência, isso para os animais, né, quando que você se torna ser humano? Quando você chega a necessidades superiores, amor, beleza, justiça, verdade, interesse, plenitude, esse tipo de coisa. antes, né, quando a gente pensava na humanidade, o que é básico? Será que eu posso experienciar? Será que eu posso experienciar? A positividade que vem com o amor? Eu já disse que vocês têm que deixar o coração quântico, o umbigo quântico, aí a gente pode experienciar esse amor em relação às coisas, aquelas partes morfogenéticas, aqueles campos morfogenéticos associados ao movimento da energia do amor. não é difícil. Tudo que a gente tem que fazer é deixar o coração quântico. Tudo que a gente tem que fazer é fazer com que o umbigo fique quântico. E a maneira de fazer isso, é claro, a ciência também está nos dizendo, que nós fazemos através das relações. a gente faz através das relações. Como? Bem, esses dois conceitos que eu mencionei antes, né, um era a não localidade. Não localidade. Comunicação sem sinal. Como que a gente chega nessa não localidade? Tudo que a gente tem que fazer é ter essa correlação com uma outra pessoa. Tudo que a gente tem que fazer é sorrir para um estranho e não ficar na defensiva e dizer, você gostaria de estar correlacionado comigo? Bem, nossa, a palavra correlacionar, né, que é quântica, aí vai assustar a pessoa. Mas, enfim, física quântica não é a linguagem de todo mundo ainda. Mas a ideia é simples, tá? Eu, olha só, gostaria de te conhecer. E aí? Não seja estranho. Aí isso vai te correlacionar com alguém em qualquer momento. E uma vez que você esteja correlacionado, aí simplesmente intencione que eu quero ter uma relação não local com essa pessoa. e vai fazer mágica, gente. Você pode não se apaixonar imediatamente, mas você certamente vai sentir bondade, uma certa quantidade também de suavidade na sua abordagem com essa pessoa. Se as pessoas pudessem fazer isso, o mundo mudaria. Mas, claro que não é assim. As pessoas acabam ficando na defensiva. Elas ficam nessa defensividade, né? Então, o que mais que a gente pode fazer? Bem, para realmente integrar, a gente precisa ter essa não localidade o tempo todo. Muitos de vocês têm relações íntimas e vocês podem perceber que durante um tempo, quando a fase estava no romance ali, vocês queriam tanto estar com ele ou com ela, né? O tempo todo. Um romance que eu li chamava isso de como se fosse uma orquestra, né? Fazer amor. Você quer ouvir uma orquestra, uma sinfonia o tempo todo quando você está apaixonado. Mas, olha, o amor romântico não fica muito tempo aí, né? Para alguns, fica seis semanas, para outros, seis meses, para uns, seis anos. Como eu disse, depois disso, você olha para outra pessoa e depois você olha para o outro lado. Aquela sensação ali que eu quero orquestra sinfônica agora, não acontece mais. Então, como é que a gente pode trazer isso de volta? O que acontece com as pessoas? É que o cérebro tem o hábito de se acostumar e aí essas pessoas estão identificadas com o cérebro. E se você se identifica demais com o cérebro, acontece isso. E o importante é, como é que a gente pode ser espiritualizado? A gente tem esse dom quântico agora, a espiritualidade foi explicada, ela é científica, você tem essa integração, né? Porque a ciência quântica é a ciência do espírito, a ciência da consciência, como a gente chama também. Mas como é que eu uso isso? A ciência só é boa enquanto a gente tem a capacidade de utilizá-la. Então, a verdade sobre o pudim não é o pudim, a gente tem que comer o pudim, né? A gente quer comer o pudim. Como é que a gente come o amor? Como é que a gente faz com que esse amor volte de novo, né? Com aquela paixão do tipo, nossa, não posso viver sem essa pessoa. Não posso ficar um momento sem você. Para onde é que vai isso, gente? É tudo por causa do cérebro. Então, como é que a gente sai disso? Né? Desse cérebro aí dominando tudo. Eu vou falar o segredo para vocês, tá? Infelizmente, o tempo não permite que a gente faça uma prática aqui, mas é muito fácil praticar esse tipo de coisa, sabe? Bem fácil, gente. É isso que a gente ensina, né? E muito disso realmente é o que a gente ensina, como fazer, né? Como praticar o amor, a justiça, a bondade. E isso aqui realmente é só aquele conceito antigo, né? De ter uma hierarquia entrelaçada com a outra pessoa. Porque, comumente, a gente vive numa simplicidade, né? Uma hierarquia simples. Em vez disso, suponhamos que nós vivamos com o nosso companheiro ou companheira, nas nossas relações íntimas, numa hierarquia em lupa, né? Ou uma hierarquia entrelaçada, em que você e eu estamos aí. Eu vou encerrar aqui com um poema bem bonito que o Romain de Natrakor, um poeta bem espiritualizado, escreveu. É a voz de uma mulher, tá? E a razão é porque, claro, as mulheres foram dominadas durante muito tempo pelos homens, né? E essa mulher está contando uma história. Então, esse cara percebe que essa é uma mulher extraordinária e ele realmente gostaria de conhecê-la. Então, ele diz, como é que eu conheço você? Como é que eu posso te conhecer? E a mulher disse, linhas muito bonitas, se você quiser que eu te siga, você não vai me conhecer. Se você quiser que eu lhe dere você, você não vai me conhecer também. Se você for acordado a querer estar comigo lado a lado, você concordar de estar lado a lado numa hierarquia entrelaçada, aí nós vamos estar aí juntos com nossos pensamentos, emoções e tudo. Aí sim você vai me conhecer. E quando a gente fizer isso, a gente pode ter altos níveis de felicidade, o nível 4, 5, 6. Todos esses estados de felicidade estão esperando por vocês e por nós. Tudo que a gente tem que dizer é sim para os princípios quânticos como não localidade e como hierarquia entrelaçada e como salto quântico. Eu tenho muitas informações aqui para deixar para vocês, se quiserem mais, vocês podem acessar aqui os sites e redes sociais e está tudo ali. Muito obrigado, pessoal. Por favor, tirem o print aqui do slide, tá? Obrigada, muito obrigada. 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 Obrigada.